Bom dia, são 8 e 10 da manhã, dia 31 de maio de 2015 Estamos aqui próximo a Neirópolis, em Goiânia, no sentido Maranhão Vamos saber aqui, não sei se é 060 ou 15, é 040 Lembrei um caso aí galera, do tempo que eu era policial Trabalhava lá em Neu Melhão de Tamandaré, uma cidade próxima ali de Curitiba E a gente recebeu uma ligação lá de uma solicitante Que era pra, mas ela disse que tinha um dado veneno pras criação dela lá Tinha dado veneno, tinha dado veneno E a gente podia ter que ir lá ver o que aconteceu É, cidade do interior, é assim mesmo, pessoal solicita a gente pra qualquer tipo de coisa Aí fomos lá pra pegar uma viatura Já louquinho pra morder, ia lá nos patos, umas galinhas lá Chegamos lá e perguntamos pra veinha A cidade do interior, quando chega uma ambulância, uma viatura na casa de alguém Vem tudo doiar, pra ver o que aconteceu Aí Pessoal curioso né Pessoal do mato, mato de Curioso A mulher chegamos lá pra atender a ocorrência A mulher falou assim, olha Eu não sei o que aconteceu porque eu crio muita galinha, pato aqui no quintal e eu acho que algum vizinho Porque as vezes tem algum que foge aqui e vai aí nas plantações de algum vizinho, nas plantações de alface, de arrepoio, alguma coisa E belisca, mas eu tenho sempre os bichinhos fechados aqui E a, mas a gente, as vezes algum bicho entra aí, sai, eles saem pra fora Eu acredito que foi algum vizinho que jogou veneno com os bichos Porque dez dos meus gansos, todo amanheceu morto, morto Tavam uns ainda mexendo assim Aí eu falei, não Mas eu não tenho certeza, havia alguma coisa, pode acusar assim as pessoas Não, mas eu tenho certeza, coitado Aí eu falei, rapaz, mas ficou ruim Olhamos lá perto, atrás do quintal, assim, de uma grota, assim Ela tinha jogado os gansos tudo lá Mas antes disso, ela pegou e aproveitou as penas dos gansos Ela arrancou tudo pra fazer Quem já ouviu falar de travesseiro de pena de gansos Põe, ó, foi tudo de caro E ela tinha despenado dos gansos E jogou só os gansos, porque não queria aproveitar os gansos Por causa que achou que tinha veneno, que tava envenenado os gansos, né Aí Tinha lá, acho que uns 15 mais ou menos, rapaz Mas ficou só a cabeça, assim, com o pelo E a pena E o resto dela despenou tudo Nós saco, velho, cheio de pena pra fazer travesseiro, né Aí a gente fez a ocorrência, coisa e tal E... Tá bom Ficou assim, orientação de parte Mandando ela pra estar na delegacia pra registrar, ó Uma queixa Mas era uma coisa só pra... Ficar registrado Porque não tinha o que fazer Não tinha prova, não tinha nada Aí tudo bem, passou um dia No outro dia Logo cedo de manhã Nós tava trocando de turno ainda Ia entrar a nova turma de... De plantão E a gente tava trocando de turno Aí a mulher liga lá no Coisa Falou que era pra nós ir lá Fala, mas que coisa, rapaz Aí o... O sargento... Não, vamos lá, ocorrência de vocês Vocês não terminaram, fizeram serviço mal feito Vamos lá, vê o que que é Putz, lá de louco pra ir embora, rapaz Faltava uma hora Devemos que voltar lá Mas, rapaz, quando chegamos lá naquele coisa Eu lembro até a cena, rapaz Que coisa mais feia do mundo, rapaz Aqueles gansos lá, rapaz Tava tudo andando no terreiro Tudo pelado, sem pena E... O que 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 foi que aconteceu? Aí eu falo Dona Rosa, o que que... Que bicho, que diabo, que foi isso? Aí eu falo Nem fala pra vocês, seus guardas O meu marido, ontem Antes de ontem, ele machucou o pé Que foi fazer uma cerca Lá e... E caiu com o palanque Torceu o tornozelo E... E eu fiz uma... E a mulher não parava de rir, rapaz E nós não ria Vinha aqueles gansos Mas não aqueles gansos, rapaz Quem não conhece gansos É tipo um pato gigante Bravo que o diabo que ela é Cachorro de polaco Faz um barulheiro na chácara Onde tiver que ela faz um escândalo E cuida a noite inteira Come cobra, come aranha Come tudo que... Que aparecia de peste Pra ele achar que ela come É um ganso Puxa no Google Que vocês vão achar E... Aí eu falo Que o meu marido Torceu o pé E ela tinha uma gamela Pra quem não conhece O que é gamela É uma bacia Zona assim Feita de madeira Entalhada É muito usada no interior Tem muita gente que usa Até oi pra salgar carne E tinha essa gamela lá Aí ela pegou e fez um... O pessoal... A gente da cidade não vai entender Isso aí é difícil Ela fez um tempero lá Pra pôr no pé do marido lá Com cachaça Enxofre É... Sal grosso Esses negócios Que o pessoal fazia antigamente E ela fez nessa gamela de madeira Com álcool Cachaça aí Fazer um... Desse molha ali Uns panos E coloca em volta ali Da machucadura Machucadura da torcedura ali Pra desinchar Pra relaxar a musculatura, né E ela tinha feito essa gamela E como a gamela é de madeira A gamela absorveu o álcool Vou seguindo o raciocínio pra você ver O álcool da cachaça ali Do negócio E essa gamela Ela utilizava pra dar milho pras galinhas E ela debulhou o milho e tal Abulhar o milho e tirar o milho da espiga ali Colocou na gamela e deixou ali De noite pra desmanhecer Dar pra galinha Só que o milho pegou o teor do álcool Da cachaça E puxou com o milho Ele puxa mesmo É igual arroz, né Ele absorve a humidade Absorveu o teor do álcool E ela de manhã jogou aqui lá Tudo com... Isso aí depois que lá Fomos analisar E ela contando mais ou menos Depois a gente entender Aí ela te Deu aquele Milho pros gansos E os gansos ficaram tontos com aquilo lá Subiu Com cheiro de coisa de cachaça, né E ela E os gansos ficaram tudo tontos E uns Bambiol Ficou bêbado Caiu os gansos lá No meio do coisa Aí, pô Quando ela foi de ver lá Aquela gansa aí Era tudo caído Dez, quinze gansos lá Tudo caído no terreiro Uns se batendo E ela achou que era uma peça Ou alguém que tinha jogado veneno E o que que ela fez? Ela pegou e... Pra não... Aproveitar a carne não dava Porque não sabia que... Que doença que era Que coisa que era Morrer tanto bicho daquele jeito Na verdade não tava morto Ela que que ela pegou Ela foi lá e despenou tudo E é muito fraca Não tinha força nos braços Pra matar, degolar o bicho Ela deixou lá no canto Do quintal Pra lá no outro dia Mandar o marido enterrar Podia ser alguma doença E... Daí tinha acontecido isso Rapaz Só que daí Ela deixou os gansos Lá debaixo de uma árvore Pra no marido cavar E os gansos Depois que passam Uns... Umas horas Uns sete dias da noite Do outro dia do banho cedo Ela estava tudo coberta Com um plástico branco Assim que ela tinha tampado Botado até umas pedras Em volta do plástico ali Pra não vir mosca Essas coisas E... E os gansos Outro dia acordou Mais cedo Os gansos saiam Sarão, porra E saiam tudo no terreiro Rapaz Mas aquilo era a coisa Mais feia do mundo Você vê Você pensa Imagina assim Um pato A galinha Tudo sem pena Andando no terreiro Com aquelas asinhas Assim Caralho do céu Aquilo foi a coisa Mais engraçado Que eu vi na minha vida Quase chorei Da risada Tá bom galera Foi uma ocorrência Inusitada Foi os gansos Bêbados Depois deu tudo certo Não sei se eu duvido Ainda ganhamos uns ovos Lá dela Uns ovos de pata Uns gansos As galinhas Lá Ganhamos duas franguinhas E uns ovos de pata Que ela deu pra lá Fazer uma gemada Lá E pra reforçar Um abraço galera Tudo de bom Espero ter gostado Da história E são coisas que aconteceu No tempo que eu era policial Valeu galera